Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. O grande destaque do jornal de hoje vai para a CERCI de Braga, que inaugurou ontem, com a presença da Secretária de Estado para Ação Social e Inclusão e do Presidente da Câmara Municipal de Braga, um jardim sensorial e terapêutico em ligação com a natureza destinada aos seus utentes e à comunidade. E na região, a Câmara Municipal de FAF, que reabilitou o antigo armazém de mercadorias da desativada Estação Ferroviária para instalar a Estação Memória. Trata-se de uma nova infraestrutura cultural da cidade, que mostra em três carruagens a história, o património e o turismo do Conselho. O jornal de hoje trazendo o suplemento dos 50 anos do Oeste Futebol Clube, com o regresso à Divisão de Honra. São estes os destaques de hoje. Continua connosco ao Minuto nas nossas redes sociais em diariodomingo.pt ou com a nossa versão impressa que está disponível no quiosco mais próximo de si. Obrigada por estar desse lado. Tenha uma ótima terça-feira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto